Tcharam! Hoje nós vamos conhecer os coletores menstruais Fleury de Brasil Mini. Muitas mulheres pediam os coletores de um tamanho menor do que o tipo A e o tipo B devido à altura do colo do útero, né? A gente mede de acordo com a falange, inserindo o dedo no canal vaginal, de acordo onde a sua falange parar, você vai medir com uma régua, os centímetros, e muitas mulheres têm o colo baixo, conseguem sentir o colo do útero a partir dessa falange. Então, a Fleury veio para renovar aí o mercado, trouxe o Mini Fleury, tá? Ele tá impecável, olha os furos para você ver as perfeições, os detalhes, o nome bem visível, as ranhuras, a malhabilidade da haste, A malhabilidade do corpo aqui, um tá maior que o outro. Não sei se é a posição. Vocês perceberam que de um lado ficou mais maleável um do que o outro, né? É bom, eu ainda não sei se tem motivos para essa malhabilidade, mas eu vou estar entrando em contato com a Fleury, tá? E passando para vocês maiores informações por que dessa malhabilidade diferente entre os dois coletores da Fleury, Fleury, os coletores Mini, são lindos. Gente, então é isso, tá? Até a próxima, aguardo vocês para mais comparações, tá? Vai ter novidades aí com coletores lançamentos da Fleury, outros lançamentos, tá? Nós vamos comparar com marcas nacionais e internacionais. Então, para vocês, aquele abraço e até o próximo.